O que é a Pós-Graduação? Tem sido um percurso interessante, porque não é uma pós-graduação dada em contexto exclusivo de sala de aula. Desde o início se articula entre diferentes entidades e chega a altura de nós replicarmos essas mesmas articulações e estendê-las a outras organizações do território. Então acho que é uma forma de criar processos criativos e aliada à criatividade colaborativas e de animar este bairro onde estamos agora, que é Aldoar. Achei a Pós-Graduação bastante interessante, é uma pós-graduação muito dinâmica em que se partilha diferentes experiências da nossa vida profissional e depois podemos aprender todas as técnicas colaborativas e pô-las em prática no terreno. Tem sido uma experiência muito interessante, principalmente pela diversidade de trabalho de cada um, de background de cada um, de formação. Tem sido uma grande aprendizagem. O que leve daqui é, sobretudo, uma abordagem ainda mais participativa e colaborativa para resolver situações do dia a dia, tanto a nível pessoal como profissional. Esta inovação que é o PIC, estes projetos que implementamos aqui em Aldoar, a forma como é feito estritamente articulada com a Fundação HACAM e com as entidades comprometoras, torna-se um desafio pragmático para aquilo que é intervenção social, desde a base. Portanto, aqui fazemos iniciativas bottom-up e não top-down. Ainda antes da pós-graduação terminar, já apliquei alguns dos conceitos que nós estudámos aqui na pós-graduação. Portanto, vai ter toda a atualidade, porque o importante é trabalhar com as pessoas numa linha horizontal, partindo das suas ideias e construindo os projetos em conjunto. Bem, o que é que eu estou a fazer? Que ferramenta é que eu quero usar? Onde é que eu quero ir? E esta pós-graduação ajudou-me a planear melhor o meu dia a dia na intervenção comunitária. Um dos aspectos mais importantes para mim desta pós-graduação tem que ver com, não tanto com a questão das técnicas ou das ferramentas mais tecnocráticas que levamos daqui, mas sobretudo um regressar à base, um regressar àquilo que é essencial, que é a humanidade, o humanismo da intervenção e sempre a importância de colocar as pessoas no centro da nossa atuação. Isso é aquilo que para mim é mais relevante. Tem sido também muito enriquecedor do ponto de vista do meu trabalho, aportou melhorias para o meu próprio desempenho profissional, porque muitas das metodologias que aprendi neste momento, neste momento estou a aplicá-las em prol de um projeto e, portanto, acho que acrescentou valor profissional ao meu trabalho e ao trabalho da minha equipa, que eu puder. E aí Obrigado.